E aquele momento não havia informação, havia Cazuza, algumas pessoas, mas nem os médicos não haviam informação. Em 2020, são 30 anos da morte de Cazuza, o cantor da rebeldia que levou a público a própria luta contra a AIDS. O Durval, na época, ainda mais jovem que ele, viveu seus piores momentos depois do diagnóstico. A minha vida acabou ali. Então eu potencializei mais ainda. Já que eu vou morrer, então eu vou potencializar mais. E potencializei mais ainda o uso abusivo de droga. Eu cheguei a estado terminal nessa época, porque em 90 dias, uma base de soro com 34 quilos de fralda. Não tem como me emocionar, porque eu sei o que eu já passei. A chave virou quando o Durval decidiu seguir rigorosamente o tratamento. Ah, funciona? Funciona. Então eu vou aderir ao tratamento. E isso fez com que eu mantenha-me indetectável há mais de 20 anos. O Rui nunca tinha sentido qualquer sintoma. De repente, uma falta de ar, suspeita de tuberculose, o levou à internação e a uma série de exames, até a conclusão do médico. Você está no estágio muito avançado, você está com AIDS. Foi um diagnóstico tardio, você está com uma infecção, um citalomegalovírus. A gente primeiro precisa tratar e estabilizar, para depois entrar com o antirretroviral. E foi assim. O Rui entrou com os medicamentos e controlou a carga viral do HIV. Mas o diagnóstico tardio trouxe uma doença rara, uma lesão no cérebro que afeta a visão. A minha carga viral, de 96 mil, quando eu comecei o tratamento, já estava indetectável. Ela está até hoje. Mas aí surgiu essa patologia, ela é mais nota que a AIDS. A gente sabe muito pouco, praticamente nada dela. Ou sabe duas coisas. Ela é degenerativa e progressiva. A perspectiva de vida, depois da confirmação do diagnóstico, é de no máximo oito meses. De seis a oito meses. Eu estou fazendo hora extra, porque eu estou com 14 anos de diagnóstico. O Rui e o Durval viraram ativistas da luta contra a AIDS. Dão palestras, contam suas histórias e distribuem informação, junto com centenas de lideranças pelo Brasil, como a Gigi, que há 23 anos fomenta grupos de discussão e busca avanços na política brasileira contra a AIDS. O preconceito é um outro vírus que provavelmente não tem cura. E a gente tem que lutar todos os dias para que essa doença, esse vírus que se chama preconceito, possa ser pelo menos anestesiado. Na verdade, não existe mais grupo de risco. Eu falo que existem os comportamentos de risco. Jovens, super jovens, que nada vai acontecer. Já que tem cura, vamos que vamos. Falo bastante nas palestras que eu faço, alerta, estudo, prevenção, para que a pessoa não deixe de fazer, pelo menos uma vez por ano, o exame. É simples, é rápido, em meia hora você tem o resultado, mas para quem não deixe, eu faço o exame. Ninguém quer ter uma doença que, por enquanto, ainda é uma doença que vai ficar para o resto da vida, que vai exigir tratamento, atenção. E como apareceu também na reportagem, o outro vírus, que é o vírus do preconceito, o vírus da dificuldade em lidar no dia a dia com as coisas nessas pessoas que acabam pegando o HIV. Legenda Adriana Zanotto